É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Um soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado, seja um bom samaritano, pega ele, ajuda a atravessar essa guerra. Somos soldados. Somos soldados e feridos. Por tudo que passou, a Deus não negou, ficou firme na guerra. O vento que passou, tudo levou, mas ficou firme na batalha. Soldado ferido, Deus ouviu o seu gemido, não vai te deixar. Pega a espada, vai em frente, soldado valente, Deus contigo está. Como chorou, Deus te mostrou, lá na frente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Todos te viraram as costas Não quiseram te ajudar Até aquele amigo que tanto te ajudou Não quis te receber Até aquele amigo que tanto te ajudou Não quis te receber Como chorou, Deus te mostrou Ah, na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Como chorou Mas Deus te mostrou Ah, na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Vai em frente, soldado Não abaixa a cabeça Nas batalhas dessa vida Deus é contigo Ei, meus jovens Glória a Deus Amém Amém Amém